Eu vim chorando pelo meu menino esses anos todos, sem saber que Deus já tinha levado ele embora pra junto dele. Ai, eu quase morri quando minha irmã Barbina me contou isso. Quase morri. Meu coração por pouco não parou dentro do meu peito. Ele era muito pequititinho quando o nosso pai arrancou ele junto de mim. Não resistiu à viagem. Não resistiu. Você já acabou de falar, Bá? Você me desculpa. Me desculpe, minha fã. Mas é que eu precisava dividir essa dor que tá aqui dentro do meu peito com alguém. Bá, eu vim aqui pra desmentir essa história. Desmentir? É, Bá. Isso mesmo que você ouviu. A sua irmã se enganou. O seu filho está vivo. E sempre esteve aqui ao seu lado. Pelo amor de Deus, Sianinha. Você vai me matar de alegria se me disser que meu filho tá vivo e que tá aqui. Pois ele está, Bá. O seu filho está vivo e está aqui. Eu posso trazê-lo pra você se você quiser. O que você tá me dizendo? A sua irmã se enganou. Ela cometeu um terrível engano. Não foi o seu filho que morreu naquela viagem. Não foi meu filho. Não, Bá. Não foi. Eu conversei com o Fulgencio e com o Justino. Eles também conhecem essa história. E depois a própria Balbina me confirmou. Foi o filho dela que morreu, Bá. Meu Deus do céu. Isso é o seu. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. O seu filho está vivo, Bá. Mas onde é que ele tá? Me conta, não me deixe nessa agulha. O meu pai sempre disse que mesmo se colocasse o seu filho na sua frente, você não o reconheceria. Ele vive dizendo isso. Vive me fazendo essa judiação, Sianinha. Pois ele estava testando você, Bá. Ele trouxe o seu filho de volta há muitos anos. E parece que estava esperando que o seu coração o reconhecesse. Que tique? Ele? É o bastião que é meu filho, Sianinha? Se o seu coração está lhe dizendo, Bá. Deus do céu. Minha vida santíssima. Meu Deus. Três José já contou a ele, filho. Eu achei que era ela. A senhora Barbinha. Você preferia que fosse ela, Bastião? Preferia? Eu passei a minha vida toda ouvindo você arreliar comigo. Tia negra fedida. Me acostumei tanto com isso. Que eu senti safar, Tabá, quando eu fui embora daqui. Isso é verdade, Bastião. Você sentiu farta de mim? Foi você que me criou desde menino, Bá. Quando o Bá eu me trouxe pra cá pra morar na casa grande. Foi você que me acolheu. Como que eu ia sentir falta do você, Bá? Eu também senti sua farta, mulher. Quando você foi embora, eu senti farta das suas má criação. Você me perdoa das bobagem que eu lhe disse, Bá. Você me perdoa, mãe. Meu filho. Meu filho. Eu abraçando assim, eu sinto que você é meu filho mesmo. Ai, meu pai. Meu coração sempre soube, sempre soube. Eu é que não queria acreditar. Eu é que não queria acreditar. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. E minha flor de formosura também. Por me trazer meu filho de volta. Seus filhos vieram longe.